Em Caruaru, como é que se faz os bonecos, o barro de jarro, aí ao vivo? O problema é que tem o carro que vai levar, o carro que vai levar, eu mudei, ele já senta, mas antes que a gente comece a visitar, aí eu quero que ele já senta. Diretamente aqui do Polcaruaru, Cernambuco. Os juízes vão lá aí, né? É, também deu certo, vamos ver. É, porque aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá. Então, já tem que fazer uma pesquisa aqui. Olha. Esses daqui já estão cozidos. Esses daqui são puros. É, eu vou pegar tudo para o Canadá, não. Quase pesquisa. Não, eu estou dizendo. É... Onde que cada modelo. É, cada modelo. Onde que eu gosto, cada modelo, né? Porque hoje está já aqui na pior, não. E na minha bonita. Eu acho que o tempo com todos.